Música Participe da grande festa de chegada do Papai Noel, vindo do céu, será sábado, feriado, dia 8 de dezembro no estádio do Miraguai, a partir das 15 horas. Haverá também brinquedos infláveis, apresentações artísticas com distribuição de cachorro quente e refrigerante para todas as crianças das escolas do município. Não perca esta grande festa, retire a ficha de lanche na sua escola e não esqueça de levá-la no dia do evento. Chegada do Papai Noel, vindo do céu, em Tenente Portela, será sábado, no feriado, dia 8 de dezembro no estádio do Miraguai, a partir das 15 horas. Música